Fala galera, estamos ao vivo diretamente no estúdio Podpapudos, é isso aí né Cezinha? É isso aí pessoal, boa noite de volta aí, Podpapudos aí né Marcelo? Como é que estamos aí? Estamos de volta essa semana. As novidades aí né? Novidades, 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 semana só dá guerra. Só guerra e só coisa ruim. É, só guerra. Não tem nada de bom. Tá difícil o negócio. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Daqui a pouco as coisas estão caindo aqui. Se bobear é que as bombas, os caras estão jogando as bombas aqui. Bom, já tem um monte de bomba aqui né? Nós já temos um monte de bomba aqui. Por falta de bomba a gente não vai ficar. E é isso aí galera, vamos aí, vamos curtir a nossa página aí, seguir a gente aí no Youtube né, se inscreve aí. Inscreve no canal, dá um oi. Beleza? E a galera também do Tik Tok que tá acompanhando a gente aí, Kawari também, vamos aí, vamos aí. Segue aí, Podpapudos ao vivo. Podpapudos.com.br, redes sociais, tudo direitinho. Vamos deixar os pessoal atualizados aí né? Isso atualizado. Atualizado aí nas notícias. E vamos debater aqui também. Bom, então vamos começar com uma notícia boa né? Vamos lá. É, com uma notícia boa. Tamo bem no Pan-Americano cara. Boa, legal. Tamo bem. O pessoal tá saindo bem, natação, ginástica, vários esportes cara, os caras tão indo bem cara. A gente já conseguiu algumas medalhas, tamo, tamo saindo bem. Tamo saindo bem. Graças ao bom nosso amigo, treinador Deus lá em cima, os caras que tão dando uma deslinxada cara. Tão dando umas, mas é a ribada. Então, esta é uma das boas notícias. Lá Marcelo, o que que você tem aí? O Pan. Bom, vamos falar um pouquinho da guerra né? Não tem como falar né? A guerra não tem jeito. Não dá pra pular não? Viu? Cara, já passa dos 8 mil mortos já aí nessa guerra aí galera. Pula, 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 pula. 8 mil mortos aí em 20 dias aí de guerra. E o... 8 mil cara? Não tava descansado aí. Eu escutei hoje de manhã 6 mil. Tá passando de 8 mil já. Fizeram um novo levantamento aí. Então, disse que o Trump, o Trump é o tal... O Biden né? O topetudo. Diz que o Biden, deu uma entrevista, acho que foi ontem, sei lá, na madrugada, que ele está contestando a quantidade de mortos. Ele tá achando que não é bem isso não. Então, ele pôs em dúvida, numa frase dele, a quantidade de pessoas mortas e feridas, segundo o que ele falou lá. É, também tô achando muito né? Mas... Eu também tô achando o pessoal da Lanzanadinha. Isso, é, tão jogando um pesado. Tem bastante tempo. 8 mil, tava 1.700, 1.000 e... Não tinha nem 2 mil ainda, de repente, do nada já. Tem muita gente e realmente... Mas tô falando que é pro lado do palestino, é pro pessoal do... Não tinha que ter nenhum, na realidade. Era pra ter zero. 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 Não tinha nem que ter acontecido nada. Mas, também, os caras começam a, acho que, inflar isso aí, é mais pra botar, né? O pessoal contra Israel. E pelo que eu tô vendo aí, tem mais país envolvido, né? Isso aí, vamos dizer assim, que não é uma guerra cristã, vamos dizer assim, né? Guerra santa, né? É uma guerra política isso aí, né? Pelo que eu tô vendo aí, as máscaras começando a cair, as coisas que... Que eu já até falava antes, né? Cara, eu acredito ainda que, realmente, que a gente tava conversando lá embaixo, né? Que isso aí foi cutucado pra acontecer. Não ia acontecer. Mas, alguém veio por trás, eu acho que tem um paizinho aí, é bom a gente não falar muito, né? Senão, os caras mandam bala aqui pra nós. Eu tô achando que, também, os caras cutucaram, empurraram, 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 forçaram. Os caras, não, vai, faz, deram o subsídio, deram isso aqui, deram aqui. Falam, não, vai lá, vai lá, vai lá. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Eu acho que os caras foram induzidos, foram forçados, não é forçado que ninguém é forçado. Mas, os caras foram induzidos a invadir e pra dar o fuso e tudo. Porque, como você falou, tem muita coisa envolvida por trás, né? Isso é um jogo estratégico de política, né? Que agora, a moda agora é guerra, né, galera? Então, o negócio tá feio, feio mesmo. E o, também, o embaixador da Palestina falou que, sem, sem, ninguém, 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 consegue, vai conseguir parar essa guerra agora, né? Não, tão cedo não, cara. Tão cedo não vai demorar mais um pouco. Mas, se, se for politicamente do jeito que você tá falando e tá comentando, sim, isso aí vai longe ainda. Você ficou sabendo, também, de um terrorista, um terrorista, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, agora, também, que matou 18 pessoas agora, dia 25. Foi ontem, né? Ontem, dia 25. Não, é... Matou 18 pessoas e deixou 13 feridas, entrou no boliche lá e foi atirando. Ainda não sabem se o cara é terrorista ou se é um doido. É, um cara, o cara mata um monte de gente, pra mim é um terrorista, é um doido, né? Não, ele é um terrorista, mas é um doido. Não, eu vi, depois eu dei uma pesquisada lá, é um... Esse cara já teve problemas psicológicos, ele já entrou em instituições lá de... Com problemas em hospitais, acho que instituições lá de... Parece que não acharam ele ainda, né? Não, parece que não acharam. Até agora, há pouco, não acharam. Não tinha achado. Mas o cara já tinha problemas psicológicos, já entrou, já teve duas, acho que teve duas internações numa clínica lá. Foi liberado e o cara, de repente, surtou e foi lá e pá. Meteu bala em todo mundo, cara. Mais um doido. Falando em bala, tem uma bala no Rio, né? É, o Rio também. Meu, os caras estão falando de garra. Tá todo mundo falando lá em gás, em gás, em gás. E a nossa gás aqui? É, que já tem anos... Nossa casa, quer dizer, né? Não é? Nossa casa. E já tem um... O negócio tá feio lá, parando o trem, todo negócio tá pegando fogo lá. Não, meu, botaram fogo em ônibus pra caramba. Fecharam... Isso aí é um... A escola já tá acho que uns dois dias sem. O governo tem que fazer alguma coisa. O Rio já deu o que deu, cara. Agora os milicianos, né? É miliciano. Entendeu? Já deu o que deu, gente. Miliciano, cara. É ex-policial de patente alta. É uma patente alta, gente. Ex-policial, ex-militar. Tudo o cara, meu, envolvido nisso aí, no meio do rolo, cara. Onde já se viu isso? É por isso que fala milícia. Os caras são treinados pra isso. São treinados em combate, treinados em gato, treinados em estratégia. E você sabe que a milícia é assim, ele é... A pessoa que tá na favela ali, né? O pobre, vamos dizer assim. Eles exploram tudo, né, cara? Eles exploram tudo. Desde as drogas até o... Até o gás que você compra lá tem que ser comprado pela milícia. E se você não andar no caminho dele, ele mata você. Simplesmente assim. Já o traficante não. O traficante vende a droga dele ali, né? E cai e vai embora. E vai embora. E ter respeito com a comunidade, né? A comunidade vive normal. Compra onde quiser comprar, eles não. A milícia, quando ela entra num lugar ali... Ela domina tudo. Ela domina tudo, gente. Gente, domina tudo. Se ela falar assim, eu quero a sua casa, o que a gente vai fazer? Tem que sair da sua casa. Você quer o melhor exemplo? É complicado. A milícia é... O filme Tropa de Elite é o que reporta... O que reporta tudo isso. Igual o meu, que é o 2, né? Pelo 1, pode ser o 2. O Tropa de Elite 2 é... O que ele fala, né? Que a milícia entrou e tomou conta do negócio. Meu, é o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Entendeu? São 8 horas. 8 horas. O celular do Marcelo tocou aqui. 8 horas. Tá na hora. Como que é? Acorda, acorda. Você lembra do Zé Bétio? Lembro. Lembro. Acorda. Acorda. Nossa, acordei há quantos anos, Marcelo? Eu tava com muita raiva. Nossa. Escola de manhã. E eu. Minha mãe acordava com o Zé Bétio. Quantos anos aí eu acordava com o Zé Bétio. Joga, como é que é? Joga água nele. Joga água nele. Joga água nele. E o burro lá. Zé Bétio. Zé Bétio. Nossa senhora. Quantos anos, hein, Marcelo? Puta, me lembro, cara. Tantos anos. E não, foi um grande... Se a gente for botar na ponta do lápis, quem? Zé Bétio. Vai falando aí. Zé Bétio. Tem aquele também... Até esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. Aí, vamos lá. Afanásio Jazade. Grande comunicador também. Cara, também. Gil Gomes. Gil Gomes também. Sim. É... Agora eu esqueci do Costa lá. Então, com Costa. Meu, tem um monte de... A Eli Corrêa. Eli Corrêa. Eli Corrêa, você que é o... Eli Corrêa. Nossa, de vez em quando, você sempre estava lá escutando, você via Eli Corrêa. Oi, gente. Oi, gente. Isso mesmo. Oi, gente. Eu falava sempre isso. Oi, gente. Meu, puta de um comunicador, meu. O cara tem tantos anos de rádio. Começou lá em... Quando o rádio ainda era movido a manivela ainda, esses caras. Puta de um... É verdade. Cara, sabe uma coisa que eu acho... A gente está falando da ideia do Rio agora aqui? Mas o pior nem isso. O pior é que a mídia não fala. A mídia não expõe essas coisas que estão acontecendo. Expõe pouco, né? Expõe pouco. Você pega algumas coisas. Por que não pega em cima? Agora, quando é para derrubar alguém ou para falar mal de alguém, o pessoal é rapidinho. Tem 200 jornalistas. Tem um monte ali. Tem 200 lá entrevistando o cara. Para mim, cara, é tudo... Então, tem uma porra. Felizmente, a gente está tudo corrupto. Essa é a verdade. Nossa, a mídia, tudo está corrupto. Os caras estão querendo... Tudo corrupto. Estão querendo ressuscitar o... Como é? Ministério? Espera aí, deixa eu lembrar. Ministério da Segurança. Ministério da Segurança. Não sei se era do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ou antes do Bolsonaro. É, sei. Ministério da Segurança Pública. Estão querendo reativar o Lula. Dizem que estão pensando lá. Os caras estão pensando em reativar. Mas o ministro da Justiça não está querendo, não. Ele falou, não, não, não. Isso aqui está bom. Hoje foi vetado, né? Foi vetado um... Ah, gente, está demais. O presidente tem que botar quente aí. O Brasil está demais. Está demais mesmo. Marcelo, vamos para um desenho. Tem um desenho hoje, hein? Tem um desenho aí, e depois a gente fala mais aí. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente vai soltar um desenho aí. Curtinho. A série está maior. A série, o pedaço da série está um pouco maior, porque as introduções são maiores. Mas o desenho, meu, desencabeu um... Não é do fundo do balão, é do fundo do defunto mesmo. Vamos ver. Numa distribuição, CBS do Brasil, as aventuras de Gúrida. A série está maior. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem rio lá que nunca secou Nunca Nunca secou, gente Tem rio lá Que nunca secou Tem ribeirinho lá Que nunca viu uma seca O cara viu baixa no rio Não, os caras não estão conseguindo navegar Você sabe que Esse dinheiro que a França manda Os outros países mandam Os caras É tudo corrupção A pessoa lá Não melhora nada, gente Não melhora nada A Amazônia Ninguém planta nada lá Ela pega o dinheiro Dos caras lá Dos franceses Ali na Amazônia É o maior câncer Que tem na Amazônia Já fala É aquele monte de ONG que tem lá. É, ONG, as ONG... Eu não gosto de ONG, cara. Não gosto. Desculpa eu falar isso, mas ONG... Pra mim é... Eu não vi até hoje uma ONG que não pega dinheiro dos outros. Por trás tem esquema. Sempre tem esquema. Sempre tem. Marcelo, vamos mudar de assunto aqui. Vamos voltar falando na economia. Parece que estão aprovando um monte de pacote aí. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar nesse pacote aí. Mas eu tava vendo aqui uma notícia. Atenção. Tem só aí vocês aí em casa. Quem tem financiamento... Eu vou até pegar o óculos aqui pra ler. Porque essa aqui é de interesse pra todo mundo aí. Escuta, galera. Escuta aí. O negócio já não tava bom agora. É bom que o papel fica transparente aqui. Acabou de inventar. Acabei de inventar o papel transparente aqui. Coloca no rosto aí. Vou colocar aqui. Deixa eu ver como é que dá. Ficou legal? Acho que o Harry Potter usava coisa verde, né? Pra se cobrir. Pra se cobrir. Tem lógico. Vamos fazer o truque. Tem lógico. Aqui no estúdio, galera. É tudo chroma key, tá, gente? Então o pano aqui é tudo verde aqui. É tudo verde pra gente colocar. Não entrega, caramba. Fazer que nem o Falcão. Não entrega. É isso. Pessoal que tá em casa são quem tem financiamento de casa própria. A lei é agora, né? É. Os caras tão julgando. Tá lá no tribunal. Tá lá no STF. O STF tá julgando se os bancos e instituições financeiras podem retomar imóveis financiados com garantia. Que a gente chama de financiamento garantido. Que eles falam. Mas praticamente todo financiamento tem o custo garantido. do que eles falam. O banco, no caso. A garantia pro banco. Banco e instituição financeira. Banco e algumas instituições. Você fala garantia pro banco, né? O banco é garantia, tá, gente? Não, garantia pro banco e pra instituição. Instituição financeira, eles... Bancos e outras linhas de créditos, né? Que em caso do cara não pagar as prestações e atrasar, provavelmente vai ter aquele, sei lá, três, seis meses, não sei o que lá. Vai ter o aviso, né? É, vai ter os avisos que é três, seis meses. Ou a instituição financeira e o banco pode tomar a sua casa sem ação judicial. Isso. Ou seja, chama o oficial de justiça, o oficial de justiça vai lá. E pior que você não pode nem fugir. O carro, a mesma coisa que o carro, né? O carro você pode levar ele pra um lugar. Tem gente que dava... Eu cansei de ver. O conhecido que dava a carta no carro, largava no carro e deixava... Você vai lá, consegue refinanciar de novo e arrumar. A casa não, a casa não você não pode levar nas costas. Não tem como levar nas costas, não tem jeito. Não, amigo, e vou falar pra você, muita gente vai perder casa aí. E vai, o que que aconteceu? Vai lá, o oficial de justiça pega e retoma o imóvel seu. É uma lei de 1997 que o que que aconteceu? O pessoal começou a contestar, 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 achou inconstitucional, aconteceu não sei o que lá. E tá, né, no STF, rodando, 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 rodando lá a lei há mais de ano. Então agora, os caras retomaram lá o, 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 retomaram esse julgamento. Por enquanto, já tá cinco votos a zero, ou seja, cinco votos a favor de continuar esse processo pra o quê? Pra instituição financeira poder ir lá e tomar tua casa. Sem uma ação justiça, sem entrar na justiça, no juiz, você contestar, você pegar, fazer todo aquele processo ou não. Vai ser que nem o carro, amigo, atrasou, o cara vai lá e toma tua casa. Já era. Imagina, hein, Marcelo? Muita gente vai perder casa aí. Vai mesmo. Muita gente vai perder casa. E o banco não quer nem saber. O banco é o que ele mais quer é isso aí. Porque as maiores de plenso seria a prestação de casa. Ele toma a sua casa. Você pagou cinco, dez anos, quinze anos. Você não consegue negociar. Ele vai lá, toma tua casa. Ele financia de novo. Eu tinha um apartamento que eu comprei. E esse apartamento meu, ele já era de um amigo meu, que morava lá há mais de quinze anos. Ele não pagou mais há mais de quinze anos. Um dia ele falou, Marcelo, eu estou... Ele tinha se separado, eu vou... Eu vou morar com a... Ele conheceu uma pessoa, eu vou morar com essa pessoa, mas eu vou morar de aluguel. E essa casa está na Caixa Econômica Federal. E está aleluando lá. Entendeu? Essa casa. E eu fui na Caixa, que era lá em Cotia, desculpa falar que é o lugar. Em Cotia lá, e eu consegui pegar o número do lote, que estava... E eu dei a minha entrada e eu consegui pegar o apartamento dele. Eu fiquei até com medo dele não sair. Mas ele acabou saindo, né? Depois eu arrumei todos os documentos, eu tinha que arrumar lá. E paguei super barato, gente. Super barato mesmo, tá? É, porque o que ela faz é isso, né? Vamos falar para vocês assim, na época foi tipo... Vamos dizer assim, que eu paguei 60% mais barato. 60% do valor de uma casa que seria. Bem mais barato. Mas é o que... É o que a Caixa, os bancos fazem. Ela pega, toma a tua casa de volta, vai lá, leilou a casa. Você fica com o nome sujo, tá? Não, esquece que é... Isso é óbvio. Leilou a tua casa. Leilou por um valor e ainda ganha em cima. Isso, porque assim, eles leilou, né? Para ver se cobre o que ele está devendo. Se não cobrir, você vai ficar devendo lá os juros, né? Que fica sempre... E nunca cobre. Nunca cobre. Não, não. Muito difícil. Muito difícil cobrar. Muito difícil cobrir. Entendeu? Então, pessoal, atenção, hein? Pessoal. Não é só ir carro também, tá, gente? Carro também, não esquece. Não, carro é a mesma coisa. Carro se... Carro por 3, 4 meses, os caras estão tomando. Os caras já mandam a busca e apreensão. E agora, eu estava vendo a lei... Carro chama a busca e apreensão. Se você esconde o carro, muito tempo, já dá como característico de roubo, tá? Essa era puxada. Essa eu não lembrava. Essa eu não lembrava. Não pode esconder carro, assim. Pode até 2, 3 meses ali, mas se ele entrar juridicamente, entra como roubo, tá? Que já entra como se fosse o carro da instituição, né? Apropriação em débito. É, em débito. Isso mesmo, César. Aí já entra como apropriação em débito. Aí o caboclo tá na roça. Aí o cara dança, dança, dança. Aí o cara tem que pagar, faz de tudo pra pagar. Tem jeito. Marcelo, mais um aí? E eu tenho uma outra coisa também. Eu tava vendo também uma... Eles querem integrar tudo, o seu nome limpo, com pix. Então, se você deve no banco, amanhã você tá trabalhando, você tá desempregado, você arruma um emprego, você já não consegue mais nem receber, porque o dinheiro que vai ficar bloqueado ali, você não consegue mais receber o seu dinheiro devido ao processo. Já existe isso aí, né? Mas o governo quer colocar uma coisa mais séria, entendeu? Mas ele não pode fazer isso com conta salário. Seria, você fala, a Bolsa Família, né? Não, conta salário. Mas já tá tramitando também no... Conta salário, ele não pode fazer isso não. Senão, como é que o cara vai receber? Se o cara tiver com pendência. Aí o cara não vive. Não pode fazer conta salário, ele não pode. Se você tiver duas contas... Tá tramitando isso, galera, né? Nossa, meu, se for isso aí, se for isso aí, ele quebra todo mundo. É. Eu acho que não passa. Mas hoje você não pode fazer, se você tiver a segunda conta. Na verdade, eu duvido de nada. Isso eu acho, né? Eu acho que você também... Meu, os caras... Seus caras jogam um monte de porcaria lá também. Jogam trocentas porcaria. Vou jogar cem merda. Se dá cem merda, sai umas dez... O do aborto não foi aprovado, né? O do aborto não foi aprovado. Não. Não foi, mas... Nossa, foi... Mas é o que eu tô te falando, Marcelo. Os caras jogam cem merda no ventilador. Se dá cem dez passar, pros caras é lucro. É lucro. Aproveitando também aqui, né? Chegou aqui também aqui pra gente aqui. Ah, você sabe que tá tendo eleições lá na Argentina, né? Ah, é. É, tá tendo eleições lá. Ficou o carinha lá, o Miller. O Miller, o Miller. Tava tudo pra ganhar, mas... O Miller e mais o... É, mas ele entrou pro segundo turno, né? E o segundo turno agora vai ser... Vai ser dia 19 de novembro. Segundo turno. Tá uma safadagem lá. É, e o negócio tá... Tem gente que... Tem gente que queria ver o capeta, mas não queria ver o cara. Tá se associando. Tá se associando a ele. Mas é um cara... Ele é do mesmo partido do Bolsonaro, né? Mas assim, da mesma... Ideologia do Bolsonaro, né? Então, justamente até amigo do Bolsonaro, bem amiguinho. Mas a gente ainda precisa mudar um pouco, né? Precisa mudar. Não, os caras tão quase quebrando, meu. É, tem que mudar, galera. Inflação de mais de 100% ao ano. Mas já tá... Ele entrou em segundo turno, porque tem sempre... Infelizmente, sempre tem o povo que gosta de... Aquele povo que não entende as coisas, aí nem... E vai voltando pelo... Não, a gente tem muito essas coisas. Os caras tão quebrando, Marcelo. Tem que mudar e tem que mudar radicalmente. Se os caras não mudarem radicalmente, o negócio não vai pra frente. Bom, vamos pro jabazinho? Vamos pro jabazinho. A galera joga o nosso jabazinho. Pessoal, a gente vai pro jabazinho já... Um breve comercial, né? É, Vapt Vult, que nem falava com o Sr. Ramundo, né? É, Vapt Vult. Tem coisa mais gostosa do que passarmos momentos inesquecíveis com a nossa família? O Plaza Shopping Carapicuíba é o lugar certo para você passear, curtir, se divertir e fazer compras com todo conforto e segurança. Plaza Shopping Carapicuíba. Tão perto, tão seu. Pessoal entrando aí, né, Marcelo? A gente tá no TikTok aí. Puxa aí no YouTube aí, galera. Tamo lá ao vivo lá no YouTube, tá bom? Pode papudos. Pode papudos. Pessoal aí do TikTok entrando, beleza? Tamo que tamo. Bom, aqui tem... Eu, meu... É, aqui já também... Aí já zerou? Dá uma zeradinha. Então, vamos lá. Tem série hoje? Tem série? Agora tem série. Essas aqui estão um pouco mais compridas. Pra gente encerrar hoje, pessoal, no finalzinho... Série é bom demais. ...das séries aqui. Eu trouxe... Algumas raridades. Eu penso que quem trouxe o Extreme no Brasil é... Nossa. Pelo menos a gente fica mais em casa, sossegado, né? Fica sossegado. Vamos ver se o pessoal lembra. Eu tenho uma aqui que eu adoro. Eu tenho uma aqui que eu adoro. Na época dos deuses antigos... Opressores e reis. Uma terra sem lei clamava por uma heroína. Xena. Uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. A força. A paixão. O perigo. A coragem dela mudará o mundo. Xena. A princesa guerreira. O perigo. A coisa. Abertura É isso aí galera, voltando de novo Voltando aí pessoal Com três séries, um pouquinho mais comprido O pessoal a gente deixou um pouquinho Por causa das aberturas dessas séries são um pouco maiores E aproveitando também galera A gente passamos aqui nosso jabazinho Do Plaza Shop Caracuba E acho que esse sábado agora, Halloween Amanhã tem aniversário Dia 27, sexta-feira Vai ter comemoração Do Plaza Shop Caracuba E final de semana O aulinho das crianças Hoje é 25, não é isso? Hoje é 26, amanhã Amanhã, sexta-feira galera Pessoal, amanhã, sexta-feira O pessoal coloca aqui, vai ter aniversário aqui E sábado e domingo Para a molecada brincar aqui Halloween galera, Halloween Engraçado que o Brasil começou a pegar essa febre de Halloween agora Tá devagarzinho, já foi devagarzinho Mas tem um pessoal Eu particularmente Eu acho legal Eu adoro Eu adoro Eu nunca fiz uma festa de Halloween Eu tenho um sonho Eu gostaria muito de ir para os Estados Unidos Para passar o Halloween lá Porque meu, lá O negócio é As casas que os caras Brincadeira, ou doce, ou doce, ou doce, ou o que? Ou travessura Doce ou travessura Travessura Não, mas os caras investem em umas casas lá Os caras tem casa Que você vê lá nos Estados Unidos O cara faz a fachada inteira O cara põe boneco mecânico O cara põe um monte de... Meu, os caras gastam uma baita de uma grana E lá os caras são muito É muito forte isso É muito forte mesmo E muito legal Sabe, é engraçado que essas coisas estão entrando no desfile É isso Parada, tem as paradas lá As melhores, os caras se fantasiam lá Meu, tem umas paradas lá Fantasia de monstros lá De show Tem umas paradas do caramba, meu De carros, os carros alegóricos Com as fantasias, tudo Há uns anos atrás Eu trabalhava ali na região de Alphaville Então eu trabalhava à noite E o Alphaville sempre, sempre foi Ali o pessoal tem uma galerinha que faz legal O marketing do Halloween ali O pessoal Tem a galera que faz legal Faz Halloween mesmo Igualzinho dos Estados Unidos, galera É show de bola É lindo demais E feita Aí todo mundo lá se ajuda Passa um carro pegando a molecada lá Sempre foi lá É bacana Até hoje é assim lá Até hoje ainda Até hoje, hoje mesmo Bom É como a gente também tem o São João São João antigamente Ou a gente era uma quermesse Hoje não Hoje a galera está fazendo na sua casa Reúne todo mundo Enfeita a casa Coisas que ninguém fazia Agora virou São João sempre foi muito Bom, aqui Sempre foi muito forte no Brasil Aqui em São Paulo A gente sempre gostava de quermesse Adora lá de quermesse Quando era mais novo Ir na quermesse Brincar Comer Ver a mulherada É bom demais É isso Hoje não tem mais Essas quermesse Até tem, né? Não, tem Tem, tem Mas não são tão fortes E tão pesados Que antes Tinha a quermesse Que você botava Mais de mil pessoas A quermesse Boa era quando tinha Tinha o som O som lá Que a galera tocava Não era o som Música ao vivo Era DJ mesmo Aqueles Música Aqueles Black Aquelas coisas Que rolavam A gente fazia as quermesse As quermesseis É, as quermesseis Era muito boa E era grande, gente Não era coab Principalmente na coab ali Enchia a rua Era muito bom A de São Antônio Era gigantesca Nossa Eu cheguei na quermesse De São Antônio Uma vez que não conseguia Nem entrar Eu voltei pra trás Comida, muita comida Tinha comida Tinha comida Típica Hoje não tem Você vai na quermesse Hoje é batata frita É pipoca Batata frita Cachorro quente Acabou Cachorro quente Pizza Pizza Não tem mais nada Tinha cajica Tinha bolo de milho Tinha tudo Que você imaginar De novo Que tem na quermesse Tinha que ter Se bobear Você sai de lá torto Verdade Sem contar Que você tomava Super barato Era barato Hoje não Hoje é luxo Quentão Vim quente Nossa Adorava Você quer mais do que Eu adoro Quentão Vim quente Isso mesmo Eu sou vidrado nisso Bom Ah, falando das séries Voltando das séries Desculpa galera A gente passou As séries Primeiro foi Primeiro foi Três é demais Três é demais Três é demais A série galera A série Que rodou durante Muito tempo Aí depois Quando terminou As séries Eu não lembro Quantas temporadas Sei lá Seis, sete temporadas Mais dez temporadas Não lembro Terminou Passou um tempo Alguns anos Os produtores Pegaram As três meninas Que eram Porque na realidade Era o cara O pai Das três meninas Que viveu sozinho E os dois tios Aí o que eles fizeram Pegaram as três meninas E fizeram as três meninas Morar na casa Já adulta Fazendo a série Elas tomando conta Da casa E o pai O pai dela Indo e vindo O tio indo e vindo O outro tio Que era o bagunceiro Fazendo as confusões Elas entrando Num monte de enrascada Num monte de confusão Aí fizeram a série Delas adultas Ficou legal Eu assisti a essa série Que passou a ser o nome De Forhouse É que na verdade Não é Forhouse Eu não lembro É três solteirãs É três solteirãs E um bebê Não Esse é com o Tom Selleck Que é com o McGyvee lá Que eu tava falando Não Três solteirãs Com o Tom Selleck Tom Selleck Três solteirãs E o que que acontece Nesse caso aí E a Gêmeas Ela não fazia o papel De Gêmeas Na série A três é demais É Mary E Kate Olsen Cadu esse revezando Isso É Mary e Kate Olsen Que hoje elas são famosas Inclusive a irmã Da A irmã Então Quem que é a irmã Da Mary e Kate Olsen A A Feiticeira Escarlate Da Marvel Da Marvel Aquela Aquela que faz o personagem Da Feiticeira Escarlate É A irmã Mais É mais nova Ou mais velha Eu acho que é a mais velha Acho que é a mais velha Da Mary e Kate Olsen Que elas saíram Da Elas pararam De trabalhar com TV E com cinema Parece que elas foram Pro mundo da Parece que é um negócio de moda Elas mexem com Sim Com moda Com roupa Mas elas chegaram a trabalhar também Essas coisas de De grife Não sei se é É outra coisa Não tem nada a ver Pararam Simplesmente Pararam É isso mesmo Daqui a gente vai trazer um quadro depois Que é o antes e o depois É o antes e o depois É isso é legal Vamos pegar bem antigo mesmo Os artistas bem antigos aí A gente vai passando aqui Comentando galera Pra quem conhece né E o seriado Xena Meu Xena Xena foi um Marcelo Top demais Xena foi Xena foi um Puta Não sei Meu Eu também não perdi a um Nenhum Xena Os moleques Depois assistiu também Quando reprisou Meu Xena foi Um nosso sucesso Xena E junto com o Xena Saiu depois o Hércules O seriado do Hércules E tem alguns momentos Que era com aquele Cara não vou lembrar Não vou lembrar Passava até um dia desse Ele tava passando Que aí chega um determinado momento Os dois se cruzam Tem alguns episódios Que eles se cruzam Que ele tá fazendo os negócios Com ela Eu gostava dos dois Ficou legal Você falou agora Bem lembrado Aí tem até aquele lance Que a Xena Junto com a O'Connor Lá com a loirinha As duas eram Sei lá Meia 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 grudada Demais Ficou uma polêmica Do caramba no final No final ficou mesmo Ficou rodando Isso aí Verdade E Meu A série que eu mais gostei Eu adoro Stargate SG1 Pessoal Eu não sei se nós já trouxemos O Magyver Na verdade Ele não é o Magyver É o Richard D. Anderson Que é o ator Eu não sei se nós já trouxemos Alguma vez o SG1 Eu acho que eu já passei Se eu passei Pessoal Desculpa Passei de novo Porque eu gosto O Stargate Foi o primeiro Foi no filme mesmo Entendeu? Foi o filme É porque o Stargate Tem o filme Isso E depois veio a série E depois veio a série Que quem estreou a série Amanda Tapping E o Richard Richard D. Anderson Cara Quem não Top demais Eu gosto de coisas De futuro Essas coisas de espaço Eu falei E aí depois veio Stargate Atlantis Terminou Mas eu já achei Não gostei muito não Aí veio Stargate Atlantis Que é O portal lá No espaço Que eles acham A cidade perdida de Atlantis Lá no planeta Quando eu era mais novo Eu achava que realmente No Egito Lá tinha 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 o que? A pirâmide saia voando? Achava que realmente A pirâmide Eu já tinha essa Era uma nave espacial Todo mundo acha Que aquela pirâmide É uma nave espacial escondida Dizem que Uma das pirâmides lá Tem uns Tem uns símbolos lá Que são Que falam que Realmente Existe O pessoal não comenta Ninguém fala lá Mas fala que Pra mim que tem alguma coisa Que eles escondem Tem alguma coisa lá Tem Porque aquele ali não foi Não foi criação Do Ramsey Não foi criação dos Isso foi de fora gente É muito A estrutura ali É muito É muito complexa Vamos começar Eu vou dizer que Mas a maior Tem muita coisa Que Sei lá Eu acho que aquela pirâmide Ali não foi construído Por ser humano Tem muita coisa Marcelo Eu tava sendo O History Acho que Antes de ontem Tem muita coisa Que tecnicamente Humanamente Não tinha como Eu acho que a gente Não tem como fazer Vive numa matrix De mentiras Não tem como fazer Entendeu? Você viu Agora mesmo Falaram que tinha Sei lá Nem 4 mil mortos Já tava chegando A 8 mil já Gente Então assim A mentira tá aí Pode ser que esteja Pode ser que não esteja Tanto morto assim Entendeu? Como diria o cara O golpe tá aí Cai em quem quer O golpe tá aí Cai quem quer A Bíblia fala assim Um dia que você descobrir a verdade A verdade vai te libertar Então A gente vive nesse mar de mentiras Infelizmente Eu tô achando que Eu tô achando que O dia que nós descobrir a vendar Nós vamos tomar um supapo Na orelha Supapo aí na orelha Vai ser foda Bom E é isso aí galera É isso aí galera Valeu Marcelo Terminando hoje? Boa noite galerinha Se inscreva E deixa aquele like aí Já era Pessoal Valeu Obrigado Boa noite Desculpa qualquer coisa aí Já era De qualquer gafe Mas estamos aí Marcelo Tchauzão Pessoal aí Falou galera Boa noite Tchauzão pro pessoal aí Beleza? Falou pessoal do TikTok Falou Pessoal do TikTok Que estaremos de volta Posteriormente Nossa Bem formal hein Valeu Até mais